Olha, na verdade a PM está chegando com uma ocorrência aqui de dois menores, possivelmente de dois menores, a polícia não quer falar. A gente observa que é uma viatura do 9º Batalhão e aquela garota acabou afirmando que fizeram um assalto, ou seja, estavam roubando quando foram surpreendidos por populares, que após a parada eles acabaram agredindo violentamente aquele menor que a gente está mostrando também, inclusive ele já foi levado para ser medicado, está com a cabeça enfaixada como a gente mostrou. Foi o que aconteceu? Nós fomos roubar, caímos e aí... Foi sua ocorrência? A polícia não dá informação, lamentavelmente não disse que bairro, que região, mas nós estamos registrando essa ocorrência, essa chegada desses dois menores aqui na central de flagrantes com a PM. Ela acabou dizendo aí que tinha feito parada, ou seja, assumiu que estavam roubando aqui em Teresina e possivelmente aquele menor foi agredido, muito agredido, está sangrando bastante no momento em que a ação foi praticada. Ou seja, o crime, o roubo foi feito no meio da rua e alguns populares acabaram dominando região aqui do 9º Batalhão, região ali do bairro São Joaquim, na zona norte da capital. Nós vamos tentar alguma informação aqui, que eu não sei se é possível, com a PM exatamente para saber realmente o que aconteceu, quantas pessoas, de que forma, em que circunstância aconteceu esse crime na zona norte, como diz aqui na capital. O certo é que eles foram trazidos aqui para a central.